Fala meu povo, estamos aqui com mais um episódio de Final Fantasy Type 0 Então a gente só tem mais uma conversa antes do ir para a próxima missão A última a gente foi lá na... Mente, mente, ninguém aqui quer nada Tchau Mãe, eu estou com o Invencível, será que eu sou pego? Ali é a câmera da mãe Ah, o código vermelho é tipo um registro de tudo Ah, o código vermelho é tipo um registro de tudo Ah, tem alguém ali Ah, é o Máquina Máquina, você está fazendo alguma pesquisa? Ah, sim Relatório de conflito de liberação, o que você quer saber? Ah, nada realmente, é apenas algumas coisas Ei, classe zero, não pode acessar os relatórios, não são as secretas, podem? Somente aqueles que têm acesso são os diretores, por que pergunta? Não, é apenas curiosidade Ei, o que vocês dois estão fazendo? Não, nada importante, eu vejo vocês por aí Hora de admissão Eu interromperi alguma coisa? Hora de admissão Eu interromperi alguma coisa? Próxima missão está para começar, ir para a sala de leitura Pô, a gente acabou de receber a missão, eu vi, pausei, eu encerrei o vídeo Então, é, a gente tem que defender, a gente vai ter que usar Bem, a próxima missão vai ser, não, peraí A próxima missão vai ser, não, peraí Eu não estava muito afim do De acontecer aqueles troca de personagem lá, apesar que é muito chato Então, a gente recebeu a missão 2 Podemos usar aí duas cidades que foram libertadas como Eu vou esperar Uh, esse aqui é um dos nossos Não, não é oficial Não, fica essa música Tudo mais, é só pra gente, porque o resto tá de boa Verdade Euingar Eu estou tentando. Lá, por favor. Lá, por favor. Vou tomar o resto da região de Hobrum. Apesar que está no controle direto do exército, a classe 0 tomará o campo de batalha e ajudará no posicionamento de tropas. Vai tomar a cidade de Argvih e Corris. Aqui começa a palhaçada, cara. Aqui eu vou selecionar quem vai. Esse é o primeiro. Vamos dizer assim, na ordem que vai morrendo, os outros vão assumindo Ali eu coloquei todo mundo, e daqueles eu escolho com quem eu vou Ah não, começar a missão com esse grupo sim Tudo bem, se movendo, eu explicarei a estratégia de batalha Exército Suzaku vai prosseguir com a operação Dessa vez a missão é capturar a Kors É o demônio, nós o veremos através disso Primeiro vamos dar assistência ao exército e derrubar o primeiro campamento Próximo é invadir a GB, a batalha de ocupação ocorrerá lá Sem sucesso, mataremos nossa posição e lançaremos ataque no Percupção Então... O Mog está animado para isso É... Kors tomar derrota, mas está perdido Não, vamos direto Boa noite O que é isso? É conquistado. É um problema, Cupo. Qual é o problema? Mas é fogo de uma torre? Ação especial completa. O que é isso? Ai, é o Mechador? O que é isso? Não é rápido que você é, pô. Eu só tenho cerca? Ah, agora vai ter batalha para valer, ah, vou salvar aqui, usuário, não tem usuário, backup, sem backup, sem backup, sem backup, até eu vou com meus, acho que é. Tinta em cima. Tinta em cima. Tinta em cima. Tinta em cima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Chegou a ordem ali, mas não... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece quadrado... Mais um... O que é muito hoje... Ah... Cadê a academia? Então agora a gente pode entrar, não vai estar mais ambiente de guerra, talvez vai ter Eu somente mudei para cá e já é tanta tragédia Que rara a piroxina Loja? Compre alguma coisa, não, as coisas feitas em casa Tá, novela popular O que serve isso? Burquê vermelho Burquê azul Roupa de banho feminina Ah, isso ai a gente compra um monte Não sei para que que serve Sinto muito, estou em patrulha agora Você é da classe 0, certo esculte Você não pode deixar passar na loja Pouca pessoas do Oriente tem habilidade de usar fantoma Eu posso trocá-lo Puta merda Ah, ele vende Mas para que que eu compro isso? Sei lá Ah, só dá para ir até essa parte da cidade Ah, mas essa porcaria desse fone está um saco Ah, o cara ele passou por muitas guerras, esse povo está olhando não sei para onde E aí Ah, o cara, está chato isso Que pariu, cara Está chato isso E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é pra lá que eu quero ir. Eu não sei porque que fica mostrando o simbolozinho do Chocobo se ele não... Tá com a gente. Ai, que merda. É que eu queria dar uma olhada na outra cidade antes de voltar pra academia. Cara, só de eu falar nessa merda desse microfone eu... Tá desligando a porcaria do som. Tá desligando a porcaria do chocobo. E a chance da gente entrar sem estar em guerra. Olha lá, apareceu mais coisa aqui. Estamos conduzindo pesquisa preliminária. Vamos ver se tem alguma coisa especial aqui. Também o meu elogio queimou no ataque. Tem tanto... Isso aqui... Magia mais dois... Tá com por alguns. Pedra teleporte, viaja pelo mundo. Não usava durante a missão. Pô, eu tenho essa merda? Então, sei lá, eu posso ir direto pra... Eu posso ir direto pra... Pra academia? Mas tá aí, meu povo. Esse foi o nosso episódio de hoje. Final Fantasy Type 0. Então... Fizemos uma missão de campo agora. Retomamos duas cidades aí. E visitamos elas. Compramos coisas aí novas. Eu acho que... Ué, como é que eu uso esse negócio? Sei lá, a gente vai ir no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom. E fui. Tchau, tchau.